Paz e Luz, vamos estudar, continuar estudando acerca do Pentateuco, vamos falar acerca do livro de Êxodo. Assim como o Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. O livramento dos oprimidos israelitas do poder egípcio é o tipo de toda redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário. 1 Coríntios 10,11 Estamos lendo aqui a nossa apostila, não se esqueça de fazer seus comentários. Faça seus comentários no seu caderno e depois faça o comentário na sala de aula. Vamos continuar. Os vigores da escravidão no Egito, tipo mundo, e o faraó, um tipo de Satanás, exigiram a preparação do libertador, Moisés. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1 a 4 até o 31. Um dos tipos de Cristo. O conflito com o opessor, em Êxodo 5, de 1 a 11, resultou da saída, em grego, êxodo, saída, dos hebreus do Egito. Então, Moisés é apresentado no livro de Êxodo como se fosse uma das espécies de Cristo. Ou seja, um dos representantes de Cristo. Tivemos, na história da Bíblia, vários representantes que apontavam para Cristo. Moisés foi um destes que apontou para o Redentor, Jesus Cristo. Os hebreus foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, Pascual, em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 28. E pelo poder do Senhor, manifestado na passagem pelo Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, como diz no hebraico Yansuf, Mar de Juncos. No capítulo 13, versículo 1 a 14. A experiência da redenção, celebrada por um cântico triunfal dos redimidos, em Êxodo 15, 1 a 21, foi seguido pelo teste a que foram sujeitos no deserto. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. No Monte Sinai, a nação redimida aceitou a lei. Êxodo, capítulo 19, versículo 1 a 31. Ou seja, o livro de Êxodo é um livro muito importante. E ele retrata passagens importantíssimas da nossa fé, da fé hebraica e da fé cristã. Principalmente, quando Moisés encontrou no Monte Sinai o Senhor Deus. E com ele falou, e recebeu dele, mandamentos, escritos em pedras. E esses mandamentos foram quebrados, porque quando ele desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro, ou seja, Beuzebú, o demônio boi. E irado, Moisés quebrou essas tábuas, escritas pelo próprio Deus. Mas depois deu novamente essas tábuas para Moisés. O livro de Êxodo é um livro maravilhoso. Onde as primeiras experiências entre Moisés, entre o povo, com Deus, começaram a acontecer. Principalmente a passagem pelo deserto fez com que essas experiências fossem marcantes e simbólicas para nós, hoje cristãos. Mas o fato de não terem despedido a graça, levou a inflamação e a condenação e a rejeição de Deus no deserto, onde muitos caíram por causa do seu pecado. Êxodo capítulo 32, versículo 1, 34. A graça de Deus triunfou, contudo, quando foram dados o tabernáculo, o sacerdócio e o sacrifício, por meio dos quais os redimidos podiam adorar a Deus em plena comunhão com o Redentor. Êxodo capítulo 36, versículo de 1 a 40. Então, as primeiras experiências do povo de Israel no deserto foram registradas no livro de Êxodo, ou seja, o livro da saída, o livro da redenção. Faraó representava Satanás, o Egito representava o mundo e Moisés representava Cristo, a lei, os mandamentos, que levou o povo para a liberdade. No deserto, que representava provação, muitos foram rejeitados. É um exemplo do que vai acontecer no futuro. Muitos serão rejeitados, porque murmuraram, pecaram, quiseram voltar para o mundo. O mundo estava dentro dele, o Egito estava dentro dele. Então, o livro de Êxodo é um livro maravilhoso, que cita passagens importantíssimas da fé, tanto judaica, quanto a fé cristã. As principais divisões. É a opressão no Egito, Êxodo 1, 1. A servidão aos egípcios. A preparação para o libertador. A luta contra o opressor. Êxodo 5. Redimidos para fora do Egito, Êxodo 12, versículo 1, onde foi a redenção. Redenção pelo sangue, o sangue pascual, que representava aquele sangue, representava o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Instituição da Páscoa, em Êxodo 12, décima praga, morte do primogênito. Êxodo 12, também, versículo 29. A consagração dos primogênitos, a travessia do mar de Junco. A educação dos redimidos no deserto. Então, uma das principais características do deserto, era a vontade de Deus em educar o povo dele. Utilizando o deserto como um isolamento, para que aquele povo ficasse isolado, e ele pudesse trabalhar com aquele povo. Mas a própria Bíblia diz que era um povo duro, de dura serviço, um povo teimoso, murmurador, remungão. E por mais que Deus fizesse qualquer coisa para esse povo, esse povo não aceitaria nada. Sempre estava murmurando, sempre estava querendo errar, sempre pendendo para o erro. E esses foram retirados, até porque a aliança entre Deus e Abraão, tinha uma cláusula chamada pina de morte. Deus poderia fazer isso, até para manter um povo puro e perfeito perante ele, ele teria que executar alguns que não aceitavam essa doutrinação de Deus. O cântico triunfal dos redimidos, aquele cântico de Miriam, um teste amargo, fome, sede e conflito. Deus permitiu, algumas vezes, fome, sede e conflito, para ver o coração do povo como se manifestava. Consagração dos redimidos no Sinai. O Sinai foi em êxodo do capítulo 19. A aceitação da lei, êxodo 19, 1 a 31. A orientação de Moisés, êxodo 19, 1. Os mandamentos morais. Então, aquela lei que ele recebeu no Monte Sinais, chama-se decálogo. São resumos, dez leis. São resumos de várias leis que Moisés recebeu. Moisés não recebeu apenas dez. Ele recebeu muitas leis. As ordenanças sociais, êxodo 21, 1 foi muito importante. O regulamento religioso, a inflação da lei, o bezerro de ouro, êxodo capítulo 32. As tábuas quebradas. Foi momento de grande tensão entre Israel e Deus. Israel e Deus. Deus não queria um relacionamento com Israel. Israel queria um relacionamento com Deus, então teria que se adequar. Israel deveria ser adequado à vontade de Deus, mas Israel se mostrou intransizente, remungona e pendendo sempre para os deuses pagãos e procurando sempre o errado. E nisso, Deus teve que corrigir algumas dessas distorções que havia entre Israel. Houve a restauração da lei, êxodo 33, 1, onde houve escrita a nova lei. As segundas tábuas das leis. A adoração dos redimidos no tabernáculo, no sacerdócio e no ritual. Dois e artífice para o tabernáculo. A construção e encargos do tabernáculo e a ereção do tabernáculo e a vinda da glória divina. Então, o livro de Êxodo termina justamente com a descida da glória de Deus. Veja que ele começa com a opressão do mundo, ou seja, do Egito, sobre Israel, e termina com a glória de Deus descendo sobre o tabernáculo. Isso tem todo um exemplo para o futuro, todo um aponta para o futuro. O mundo oprimindo as pessoas, Jesus libertando as pessoas como Moisés libertou. E depois veio a glória sobre o tabernáculo, que representa a nova Jerusalém, que representa a vida dos redimidos com Deus. O tabernáculo, vamos estudar sobre isso, ele tem uma parte simbólica muito grande. O tabernáculo é tremendo. Cada parte do tabernáculo, o lugar, o pátio, o lugar santo, o lugar santo dos santos, representa tanto o espírito, a alma e o corpo, quanto a presença de Deus. O pátio, o lugar santo, o santo dos santos, representa justamente a profundidade do relacionamento com Deus, a presença de Deus entre o povo. Então, termina com essa nuvem descendo sobre o tabernáculo e enchendo aquele local de glória, havendo plena aceitação de Deus daquele lugar e daqueles que iriam adorar ao Senhor lá naquele lugar. Vamos continuar.